TV Tudo Web, 15 anos de comunicação sem fronteiras, apresenta Internautas, a TV Tudo Web, saudação especial para vocês, espero que todos estejam bem de saúde E aí Natália, como que você está? Tudo bem? Oi Iglesias, tudo bem? Estamos aqui, né? Firme e forte, tentando se organizar, tentando se ajustar a todo esse momento Mas acredito que agora já tem mais de um mês, então a gente consegue já se acalmar um pouco E consegue agora tocar a nossa vida, nos achando aí na tecnologia, não é mesmo, Iglesias? Mas acredito que muita coisa vai ser positiva, porque a tecnologia nos ajuda muito Eu acredito que vai abrir mais uma opção aí de trabalho Eu tenho visto já algumas vagas, Iglesias, interessantes, sabe? Para que você possa trabalhar online, mexendo com carteira de clientes e tudo mais Porque hoje tudo vai ser negociação, não é mesmo? Eu acredito que daqui para frente as coisas, muitos setores vão entrar em crise, então vai ter muita negociação Então eu acredito que vai abrir um grande campo aí, principalmente para o nosso nicho de negociação, conciliação e mediação Com certeza, Natália, até puxando um pouquinho esse assunto que você está dizendo agora Você viu, até as grandes empresas, semana passada a Boeing, uma das maiores empresas americanas de aeronáutica Empresa aérea, né? Rescindiu o contrato com a Embraer A compra que ia ser efetuada agora, nesse mês de abril, rescindiu E a Embraer, obviamente se julgando prejudicada nesse acordo Entrou na Câmara Arbitral, que já tinha sido designada Obviamente, as grandes empresas já tem uma cláusula de arbitragem Mas as pequenas e as médias empresas, muitas vezes não tem Porque a arbitragem a gente sabe que é onerosa Para ambas as partes, é onerosa Então, obviamente também o pequeno e o médio Cliente, empresa E principalmente também a pessoa física Hoje nós vamos ter uma... Nós estamos no motão, não vamos estar, infelizmente Estamos passando pela epidemia E é importante sempre falar Hoje é dia 24, 28 de abril Nós estamos gravando dia 28 de abril A gente sabe que as pessoas físicas, assim como as jurídicas Terão grandes problemas na parte da inalimplência Na parte da inalimplência, na parte financeira E aí, obviamente, como você acabou de falar, Natália A negociação vai ser fundamental E quando você está envolvido nessa história Ou você como pessoa física ou jurídica Você está envolvido, é complicado Porque é complicado você negociar É complicado você chegar a algum acordo E é aí que entram os negociadores Os mediadores e os conciliadores Com certeza, o nosso mercado vai crescer A gente gostaria, não nessa situação Não nessa situação Ela iria crescer naturalmente Porque a solução de conflitos O melhor meios As ferramentas melhores É a conciliação, a mediação A negociação e a arbitragem É verdade E para lembrar, né, Iglesias Porque ainda é muito desconhecido Não é essa resolução de conflitos Ainda é muito desconhecido por muitas pessoas Tem muita gente que tem empresa Seja pequena, média E grande mesmo As grandes conhecem mais a cláusula de arbitragem Mas e a de mediação? Que é importante ter Dentro da arbitragem também tem a mediação Porque tem casos que a gente vai caminhando E muitas vezes caem em coisas muito profundas E aí realmente a mediação Ela poderia ajudar muito A realmente resolver o conflito Não só o processo Então a gente precisa ter em mente Que se a gente for caminhar para o judiciário Nós até podemos resolver o processo Mas muitas vezes o conflito Ela não é As pessoas saem insatisfeitas Aí elas querem recorrer E querem recorrer E a gente vê que agora com essa pandemia Hoje eu acho que as pessoas vão estar Muito assim Sem tanta Sem tanto dinheiro Sem tanta parte econômica Para salvar Para você entrar com recurso Então eu acredito que A mediação e a negociação Realmente Vai ajudar muito as pessoas A sair Desse emaranhado todo E elas mesmas decidindo Então é importante sempre falar Na igreja Que o protagonismo São essas pessoas Eu acredito que a justiça Ela vai se equilibrar muito Sendo assim Porque Não sei se você lembra Do desembargador Silvio Marques Uma vez ele falou para nós Quanto mais instância você sobe Mais você vai se distanciar De resolver o seu problema Do seu conflito Então eu particularmente Como advogada Como profissional Eu não subo instância Eu realmente já falo para o cliente Olha A minha especialidade É realmente a gente tratar Sabe De esforçar É um esforço A gente poder resolver Para parar aqui Para você resolver os seus problemas Agora começar a subir instância Porque a gente sabe Que muitas vezes Tem uma vingancinha aí No meio do caminho E isso Eu não faço A gente vai passar Para uma série de conflitos E o maior conflito Vai ser Vai ser A parte financeira E na implência Então O que é importante Eu acho que É uma ferramenta Muito espetacular Da mediação E da negociação O importante é o seguinte Hoje Você manter Você como fornecedor Manter O seu cliente E eu digo também Vice-versa Você como cliente Você manter O teu fornecedor Você entendeu Isso é São coisas essenciais Entendeu É você manter O vínculo Porque Essa ruptura Pode ocorrer Ela está Ela está Sabe Ela está Muito frágil As relações Comerciais Estarão muito frágeis Estarão muito frágeis Uma série De coisas Para começar Nós Estamos vivendo Uma coisa inédita O grau De desequilíbrio Emocional É muito grande A gente está Em que Isolamento Social Sabe Você não vê A hora Preciso Ir no supermercado Então Os relacionamentos Pessoais E nós estamos Falando hoje Mais na parte Comerciais Estão muito frágeis E essa mediação E a negociação E a conciliação É fundamental Porque ela Sabe Ela vai tentar Solucionar O conflito E ao mesmo tempo Sabe As pessoas Se manter Unidas Um como fornecedor O outro como cliente Entendeu Eu acho que é fundamental Porque A economia De um jeito Ou do outro Ela vai ser Obrigada A ser Aquecida Agora Se você Vai aquecer A tua economia O teu negócio Na base Do conflito Você vai perder Cliente Entendeu E o que Você não pode Perder É clientes Eu acho Que é fundamental Essa Essa união E obviamente Você está Com Com esse Isonamento social A gente Está Está desgastado Está desgastado Nós somos seres humanos Estamos desgastados Você vê até O próprio governo Sabe Onde Todo mundo Devia ser Concentrado Para Resolver O problema Da Pandemia Se discute Sai ministro Entra ministro E uma coisa Não é só aqui no Brasil Eu tenho acompanhado Lá fora Eu tenho acompanhado Lá fora E Sabe Com raras exceções Sempre tem Sabe Sempre tem Essa Esses conflitos É inerente Ao ser humano A relação Do ser humano Com certeza E a gente vê Não é igrejas Na crise Ao mesmo tempo Que é Tem um lado Negativo Mas também Ela tem um lado Positivo Porque é na crise Que a gente vê Quem está com a gente mesmo Quem são os nossos parceiros Não é mesmo Então é Acontece de tudo Mas eu acredito Que também Se tiver que desvincular Tem que desvincular Não tem muito outro jeito Porque aí Tem muita Tem muita coisa Por trás Sobrevivência Tem muita coisa Por trás Que a gente precisa Realmente começar A ter prioridades Agora a gente está No momento De realmente Estabelecer prioridades O que vai ser Mais importante Para resolver agora Porque agora Tem muitos problemas E quando a gente Trabalha com a mediação E a gente percebe Que eles vêm Com tantas É um problema Aí eu venho Com outro problema A gente vê Que vira um mundaréu De problemas E eles nem mesmo Sabem nem por onde Que começa É aí que a gente entra Nós mediadores Conciliadores A gente entra Para organizar Esses conflitos E pegando um pouquinho Também dessa história Da imagem Não é igreja Da imagem Que dependendo Da parceria Que você está Pode ser para você Uma boa imagem Ou também pode não ser Ontem mesmo É uma influencer Ela deu uma festa No meio da pandemia Ela já tinha pegado A covid E ela deu uma festa Na casa dela Para umas 10 pessoas E saiu em tudo Contra a mídia E todas as empresas Que eram Que eram ligadas a ela Começaram a restringir Os contratos Então olha o que é a imagem O que o compliance Hoje Ele já Ele já está crescendo Porque hoje as pessoas Ninguém vai Daqui para frente Na minha opinião Inglês Vai ser só excelência Excelência de profissional Excelência de De relacionamentos Excelência Entendeu? Aqueles Tudo vai ser muito De muita excelência Porque Não tem mais como a gente Ampliar a situação A coisa vai ficar Muito restrita A gente vai precisar De realmente estar Com os melhores Não é? Não, com certeza E tendo um pouquinho Uma pequena pincelada Nessa parte política Você viu aqui em São Paulo mesmo Eu estava vendo hoje No rádio Por exemplo É óbvio Que os lojistas Gostariam Dia primeiro Votar O comércio Aproveitar o dia das mães Que é o dia 10 De maio O problema é o seguinte Se você abre E obviamente Eles devem ter estudos O Bruno Covas O Dória E obviamente Toda a sua equipe O doutor Davi O Ipe Eles têm um estudo Dizendo o seguinte Se abrir agora Vamos ter consequências Muito grandes Então até Acho que foi Se me engano Foi o Dória Olha Vamos fazer O dia das mães Em agosto Aproveitando Que é o dia dos pais Eu penso eu Que ele aproveitou Esse gancho Ótimo Sabe É ótimo Porque Você vê A PAC política Negociando A PAC política Negociando É uma boa negociação Pode ser até Que eles vão Eles vejam Uma situação Façam Façam abertura Eu estou vendo Por exemplo Hoje de manhã Acompanhando Acompanhando Da Espanha O pessoal Fazendo quatro etapas O fim do isolamento Mas em quatro etapas Na última etapa Para ver Como ficou a história Para ver Se abre Se entendeu Negociação Mediação Eu acho que é fundamental A gente vai lendo A gente está quase Encerrando já O nosso programa Você é empresário Você é chefe de família Começa a ouvir um pouquinho A sua companheira A sua esposa A sua sócia Que a mulher A mulher tem uma visão Ela tem uma visão Ela tem uma outra visão Você entendeu Que deixa a parte Um pouco racional Ela vai ver um pouco Mais sentimental Ela sabe Eu acho que é uma boa mistura Entre o racional Que é quase Inerente Quase do homem Com o emocional Da mulher Com certeza Eu estava lendo ontem Um livro chamado Mindset E ele fala E chama atenção mesmo Falando assim Trabalha mais a comunicação Ao invés de você Fazer a leitura da mente Ah, porque eu achei Porque eu pensei Que você Aí começa a dar Uma maior confusão Porque a pessoa Ela pensa Mas ela não perguntou Para a pessoa Se é isso que ela pensou Entendeu Então a gente fica Muito no achismo E isso também Dá muito ruído Na comunicação A gente tem que lembrar Que os estudos indicam Que 90% de conflito É ruído na comunicação Sim Não é Então a gente precisa Perguntar Expressar realmente O que você está sentindo Entendeu E não ficar no achismo Ah, mas eu pensei Não é A gente escuta Muitas nossas frases Não é, Iglesias Eu pensei Por que você não falou Isso para mim Antes Ah, foi isso Que você pensou Entendeu Então eu acredito Que a gente precisa Trabalhar muito A comunicação Pergunte Se você tem dúvida Será que aquilo Que você pensou É realmente O que a outra pessoa Está pensando Igual a você Às vezes A maioria das vezes Não Uma ferramenta Que eu acho Genial Que nós temos É ouvir 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 Entendeu Porque quando você ouve Você vai Você vai captar Inclusive Os sentimentos E os desejos Das pessoas E aí você começa A trabalhar Uma solução Do conflito Desejo para todos Saúde Um abraço Para todos Tchau 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 Tchau